Olá pessoal, estamos aqui corrigindo mais questões do Enem. Peço que inclusive inscrevam-se no nosso canal no YouTube, o Enem para o Matheus Prado, desculpe, vou repetir, canal no YouTube, Enem para o Matheus Prado e peço que curtam o nosso vídeo também. Pessoal, estou aqui com uma questão que fala do esporte, do que acontece dessa cultura do corpo, do esporte. Então, vencer limite, saber ganhar, saber perder, mas eu já dei a dica antes, falou de esporte, falou de corpo, linguagem corporal, não tem outra. E aí ele quer saber as relações disso, né pessoal? E aí vamos ver o que a questão quer saber, né? Ele fala que o esporte é um fenômeno social que pode ser praticado em diferentes contextos. E aí ele fala, o texto o apresenta, ou seja, apresenta o esporte como uma forma de manifestação da atividade física que, ou seja, o esporte é uma manifestação de atividade física especificamente que, a única que nos dá a resposta certinha é a letra C, que é uma manifestação da atividade física que valoriza os princípios de educação, colaboração e autonomia numa perspectiva de crescimento pessoal, né? Então, o texto está falando do esporte, saber ganhar, saber perder, ou seja, ele fala de todos os desmembramentos de se praticar no esporte e o que mais tem a ver é uma atividade física que manifesta o quê? A única que dá certinho é a letra C, valoriza os princípios de educação, colaboração e autonomia numa perspectiva de crescimento pessoal, tá pessoal? Então, C de casa. Aproveito pessoal, agradeço por hoje é só. Peço que entrem para mais materiais no www.guienem.org.br Assim vocês conseguem mais materiais ainda do Enem, tá pessoal? Por hoje é isso, obrigada, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho